E a temporada de férias e ventos é sinônimo de pipas e papagaios no céu. Mas infelizmente também é de preocupação com a segurança devido ao uso ilegal das linhas com cerol ou linhas chilenas. Além de oferecer riscos para pedestres, ciclistas e motociclistas, as linhas também podem provocar acidentes na rede elétrica. Por isso, a CEMIG reforça o apelo para que pais e responsáveis fiscalizem a brincadeira das crianças e adolescentes, como destaca o Euclides Oliva. Só no primeiro semestre deste ano, 270 mil pessoas ficaram sem energia elétrica no estado devido às pipas. Aqui no sul de Minas, o número está próximo de 33 mil pessoas atingidas pela interrupção, isso devido ao uso errado das pipas. Para comentar o assunto, eu converso com o técnico de sistemas elétricos da CEMIG, o Max Felipe Silva. Max, esse é um problema recorrente, todo ano vocês enfrentam isso, né? Sim, todo ano a gente enfrenta esse problema, é só entrar as férias escolares e esse tempo agora limpo, com fortes ventos, aí essa prática é mais corriqueira nessa época. E aí a gente sempre orienta, centros urbanos não é um bom local para estar praticando a soltar a pipa. Aí o que a gente recomenda? Procurar locais abertos, né? Que estejam longe das redes de distribuição, que aí vai estar seguro de estar praticando essa atividade nesses locais. A linha chilena é um outro tipo de problema, né? Quer dizer, vem junto com a pipa ali, é o que causa muita interrupção, né? Sim, a linha chilena, na linha é adicionado materiais cortantes, e dentro desses materiais pode conter algum material condutor, como limalha de ferro, e esses materiais cortam as camadas isolantes dos cabos e eles se transformam em materiais condutores, eles podem transformar a linha num condutor elétrico. E aí a pessoa que está praticando pode vir a tomar um choque elétrico, que no caso das redes da CEMIG pode chegar até 13.800 volts, que na maioria das vezes é um choque fatal, e pode cortar os cabos também, e isso causa muitos transtornos, deixa o cliente interrompido, a gente tem que ir lá para estar fazendo os reparos, então são muitos transtornos que esse tipo de linha causa para a CEMIG, então a gente recomenda que não utilizem, inclusive existe uma lei que proíbe o uso dessa linha. Se caso a pipa vier a ficar agarrada em algum componente da rede elétrica, ou até nos fios, a nossa orientação é de não tentar fazer o resgate. Ao tentar fazer esse resgate, você pode estar provocando um curto-circuito na rede, arrebentando cabos, tomando um choque elétrico, então se agarrou a pipa na rede, não se deve tentar fazer a retirada. Entre em contato com a CEMIG, que a gente vai no local e faz a retirada desse material com segurança. Os canais de comunicação com a CEMIG pode ser através do 116 mesmo? Isso, correto, tem o 116, e tem o canal do CEMIG Atende, que tem tanto aplicativo para celular quanto no site. Ok, obrigado pela entrevista. Fica a dica então. É bom se divertir, mas com segurança e responsabilidade. Euclides Oliva, para o Jornal Cidade. Muito obrigado, Euclides. E ao se deparar com linhas com cerol ou chilenas, a orientação é tentar recolher esses materiais e fazer o descarte no lixo. Essa atitude pode evitar esses acidentes com a rede elétrica e também casos mais graves como acidentes com pessoas.